Já voltamos com a Revista da Cidade, lembrando que o plantão ginecológico continua logo mais, então você pode continuar mandando a sua pergunta pra gente no nosso endereço, revistadacidade.tvgazeta.com.br. A gente vai falar ainda hoje sobre Corpus Christi, qual o real significado dessa data, pros católicos, enfim. Agora, tem dúvidas que surgem na cabeça das mulheres, literalmente, né? Que com relação a tinturas, principalmente. Será que quem faz tintura no cabelo precisa realmente ter um cuidado maior no dia a dia pra manter esse cabelo mais saudável? Será que realmente a tintura mais escura trata o cabelo enquanto a loira judia do cabelo? Bom, tudo isso a gente vai saber logo mais agora com o Nando Brandão, que é cabeleireiro, já tá aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Bom dia, prazer é todo meu, tudo bem? Tudo joia. Tô recebendo também a Maria Solange, tudo bem? Tudo joia, Maria, bem-vinda, viu? Obrigada. Ela tá com os cabelos escovados, bonitos, e também a Andrea Garcia, tudo bem, lindona? Tudo. Tudo joia, bem-vinda à nossa revista. Bom, tá aí uma coisa que inculca sempre as mulheres, né? Ah, eu gosto de deixar o meu cabelo natural, na cor que ele é, porque ele fica mais saudável, fica mais bonito, fica mais brilhante. Existe alguma possibilidade da gente ter o cabelo tinto e ao mesmo tempo saudável? Sim, sempre, né? Na verdade, o cabelo tem que ter esse processo de tratamento pós-química e também depois que você aplicou toda essa parte de química, de coloração, descoloração, hoje, as escovas progressivas e tudo mais que a gente faz no cabelo, que a mulher ainda gosta de tratar com o cabelo sempre com cor, mudando. Mas a tecnologia não para nunca. A tecnologia não para nunca, né? Estão sempre tentando coisas a mais. Exatamente. Então, hoje, até a indústria, né, de cosmética mesmo, tem nos proporcionado, assim, produtos que nos ajudam muito no nosso dia a dia. Então, é isso que a gente tem, vai falar um pouquinho, né, a respeito disso, de como tratar esses cabelos. Agora, essa pergunta que eu fiz agora, antes da gente começar a conversar, é uma dúvida muito frequente. Exatamente. É verdade que a tinta escura trata o cabelo? Então, na verdade, tudo que é coloração, não é que ela trate o cabelo, é que ela maquia o cabelo, né? Então, ela não mostra aquelas pontinhas duplas, ela não mostra aquela porosidade. Que o pinto é quebradíssimo. Diferente da descoloração. Quando a gente descolora, a gente tira o pigmento do cabelo. E mostra tudo, né? E mostra tudo. Então, os truquezinhos, né, dos produtos, dos levinhos, dos óleos que nós usamos após secar o cabelo, dá aquela maquiada no fio. Então, a coloração escura, ela não trata do cabelo, mas ela maquia o cabelo. Mas quem descolora o cabelo precisa realmente ter mais cuidado no dia a dia. Porque, de fato, dependendo do tom de loiro que a gente quer chegar, ele fica mais quebradiço nas pontas, né? Até porque, Regina, uma coloração, como no cabelo dela, nós temos uma coloração escura, né? Nós usamos aqui sempre uma oxidação de 20 volumes. Então, numa descoloração, a gente usa de 30 a 40 volumes. Então, olha a diferença, o dobro. Então, o que acontece? Tá eliminando os pigmentos do cabelo na descoloração. Até não só na descoloração com mechas, mas também com as loiras que tingem o cabelo. Então, essa descoloração, ela deixa o cabelo mais poroso, né? Deixa o cabelo um pouco mais com as pontas quebradas, mais elástico. Então, aí que a gente deve realmente tratar um pouquinho mais esse cabelo. E é importante você saber o que fazer, né? Qual tinta escolher, se o tonalizante é melhor do que a tintura. Porque mais cedo ou mais tarde, todas nós vamos precisar. Por mais que você deixe seu cabelo natural o mais tempo possível. Mas vai chegar uma hora que os brancos vão aparecer. E se você não quiser assumir, o que eu acho muito charmoso, dependendo do caso, ficar muito bonito. Se não quiser assumir o branco, vai ter que passar uma tintura, não vai ter jeito. Exatamente. Agora, Nando, tem muitas perguntas das pessoas que passaram pelas ruas, aqui em frente, a gazeta principalmente. E tem dúvidas com relação à tintura. Vamos ver a primeira pergunta da Gislene. Vamos ver o que ela quer saber. Meu nome é Gislene e eu queria saber se luzes ressecam menos do que tintura. É Gislene, corrigindo o nome dela. E aí? Então, as luzes, como a gente estava falando, elas têm uma descoloração um pouco maior. Então, para a gente conseguir fazer umas luzes, a gente usa geralmente uma oxidação de 30, 40, até mesmo 20 volumes. Mas mais de 30, 40. Então, ela vai ressecar um pouco mais, porque você está eliminando as proteínas, você vai estar eliminando o pigmento do cabelo. Você está eliminando aquilo que o cabelo tem, a composição dele. Você vai eliminar. O que ele tem de bom para manter o cabelo nutrido, hidrapado, é eliminado. É um mito, né? Na verdade... Então, a luz não resseca menos, resseca mais. Resseca mais, resseca mais. Você precisa de um tratamento maior. Tá. A diferença é que as luzes a gente faz em menor quantidade no cabelo. Exatamente. Então, preserva alguns fios e judia de outros. Só que esses fios que estão sendo processados, eles são muito mais judiados do que os fios da coloração. Então, de uma forma ou de outra, você tem um equilíbrio aí, mas ao mesmo tempo, dependendo da quantidade de luzes que você faça, o cabelo se sente mais secado. Aproveitando, então, a pergunta da Gilene, que ela falou a respeito desses fios das luzes que vão ser judiadinhos e tudo mais, eu queria que você mostrasse para a gente algumas opções de produtos que a gente deve utilizar no dia a dia, principalmente para as pessoas que descolorem os cabelos. Exatamente. Porque a gente descolore, mas não vai deixar de fazer uma modelagem depois, usar prancha, e isso acaba, a temperatura em excesso também acaba judiando o teu, né? Na verdade, o fio do cabelo, ele aguenta até 230 graus. E hoje no mercado, nós temos vários produtos, várias chapinhas, que chegam até 260 graus. Então, é um excesso de temperatura. 230 já é temperatura para chuchu, né? Exatamente. Só que a gente tem que ver até onde esse cabelo aguenta. Então, assim, muitas vezes a pessoa compra uma chapinha super poderosa e tal e tudo, e acaba usando essa chapinha no cabelo. Isso é muito perigoso. Então, hoje é legal você usar uma temperatura de 120 a 180. Então, quando a gente vai comprar o equipamento, é importante ter esse cuidado. Tem que saber, tem que saber. Agora, como é que aplica? Tem como você mostrar para a gente? Tem, claro. No cabelo, no comprimento dela, o que a gente sempre é interessante aplicar? Uma amênduazinha na mão. Tamanho de uma amêndoa, né? Nada mais do que isso. Com o cabelo ainda úmido ou pode ser seco já? Com o cabelo sempre úmido. Sempre úmido. O Levin, protetores térmicos, sempre com o cabelo úmido. Não precisa estar encharcado. Bate um pouco o secador, tira aquela umidade com a toalha e depois aplicamos essa amêndoa no cabelo. Tá. Esse é um termoprotetor? É para fazer a prancha depois ou a modelagem? Escova, babyliss. Tá. Sempre é interessante para proteger a fibra do cabelo. E essa quantidade é o suficiente para o cabelo todo, então? Para o cabelo todo. O cabelo não tem que estar melado demais com o produto. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, quanto mais eu usar, mais protegido vai ficar. Mas não é isso. E até na hora da aplicação, o interessante, a gente tem essa mania de pegar o produto, aplicar aqui e passar no cabelo. Isso é totalmente errado porque fica um excesso de produto nesse cabelo. O que é interessante? Aplicar entre os dedos. Ah, vamos usar mais ainda. Entre os dedos e enluvar no cabelo. Ah, entendi. Vai sobrar produto. Então o modo de aplicar também é importante. Exatamente. Vai sobrar produto de novo entre os dedos e por baixo. Aí você consegue uma distribuição melhor. Total. Depois a gente pode vir com mais... Preserva a raiz? Só no comprimento sempre? Sim, com comprimentos e pontas. Não precisa não ficar muito oleoso, né? A raiz do cabelo. Depois eu venho penteando esse cabelo quando ele é ainda úmido, para que ele tenha uma absorvação de todos os cabelos mais uniformes. Aí você vem e modela. Exatamente. Vamos ver qual é a pergunta da Vivian, então, Nando? Vamos lá. Oi, meu nome é Vivian. Eu gostaria de saber quais os cuidados pós-tintura que eu devo ter para não ressecar os cabelos e manter a cor. Ótima pergunta. Esse é um deles, né? Exatamente. Que você acabou de falar. Aplicar e os tratamentos que nós temos de coloração, né? Esse tratamento... Nós temos também hoje muitos produtos que são focados para cabelos com coloração. Tá. Então, sempre que tem um cabelo colorido, é interessante você usar tudo para cabelos coloridos, para que essa coloração não fique tão desbotada. Até os cabelos mais avermelhados, os cabelos mais acobreados, são cabelos que você vai lavando e essa coloração, esse pigmento vai saindo, né? Do cabelo. Fica desbotado. Aqui, água de salsicha. Perfeito. E como a gente mantém isso? Com produtos, né? Realmente aí, que preserve mais esse pigmento. Tá. Para os coloridos. Estão chegando, além das perguntas aí das pessoas nas ruas, tem pergunta aqui no e-mail também. Olá, sou a Célia de Bruma. Olá, tudo bem? Obrigada pelo seu e-mail. O uso da tinta sem amônia e água oxigenada é melhor para o cabelo? Olha, amônia, ela tem o poder de abertura de cutícula. E quando a gente abre muita cutícula do cabelo, a gente elimina o que tem dentro dele. Então, hoje existem cinco colorações sem amônia no mercado, que é uma grande evolução hoje do mundo da cosmetologia que está acontecendo, que é um movimento de novidades, que é super interessante, sim, e trata mais do cabelo, sim, deixa o cabelo um pouco mais saudável. Como nós temos aqui um cabelo um pouco mais claro, mais acobreado, e esse tipo de cabelo, a gente tem que ter um tratamento um pouco maior com ele, tem que ter um tratamento um pouco mais forte, né, nutrir mais esse cabelo, até mesmo pelo número da cor, né, pela altura de tom desse cabelo. Então, as colorações sem amônia ajudam muito no cabelo e tratam mais do fio. Tá certo. Tem mais perguntas pra você logo mais, tá, Nando? Inclusive, a pergunta da minha, a Chará Regiane, que acabou de chegar aqui, e perguntas das pessoas nas ruas também, tá bom? A gente já se fala. Até já, querido. É muito importante saber como cuidar dos nossos cabelos, a moldura do nosso rosto, né, a gente tem tanto cuidado com eles, às vezes a gente não tá fazendo a coisa certa. Agora, olha, a gente tá aqui no maior tricô, conversando sobre tintura, né? Quantas são as dúvidas, né? Muitas dúvidas. Olha, muitas chegando. Olha, dá pra fazer um programa especial sobre coloração. Olha, a Regiane, a minha Chará, pergunta o seguinte. Olá, Regiane, bom dia. Gostaria de saber que tom posso usar no meu cabelo? Não queria deixar ele muito escuro. Meu cabelo é castanho claro, queria permanecer com a cor. Então, a gente chega à conclusão de que os brancos estão chegando. Exatamente. E ela quer manter a cor do cabelo. Como é que faz pra gente ter aí o tom mais fiel possível com a nossa cor original? Exatamente. Nós temos aqui, né, praticamente 100% de cabelos brancos. E quando nós temos esse tom, né, mais de 80% de cabelos brancos, o ideal é pegar a cor desejada que você tem no seu cabelo e abaixar um tom. Por exemplo, se a pessoa gosta de um loiro natural, que seria um 5, né, dentro da tabela de cores, um 5, que é um loiro natural, ela pode usar um loiro escuro. Porque o branco dá um tom acima. Ah, entendi. Então, em vez de você usar a cor que você tá querendo, sempre uma cor a menos. Mas, normalmente, as colorações fazem isso com a gente. Se você tem um cabelo que você considera castanho claro, se você for comprar o castanho claro que tá escrito na embalagem e passar no seu cabelo, você vai ficar com o cabelo castanho mega escuro, não é? Exatamente. Então, olha, consulte o seu profissional pra saber qual é a cor ideal, não é? É super interessante ver isso. Legal. Ó, tem uma outra pergunta interessante aqui da Sônia dos Santos. Obrigada pela sua pergunta, viu? Olá, me responda, por favor, com certeza. A cor preta contém muito chumbo. Se positivo, quer dizer, se for verdade, qual é o efeito na saúde? Bom, na verdade, é verdade isso, mas depende muito da marca. Tem marca que contém mais chumbo do que outras marcas. Então, tem que consultar realmente aí a embalagem, olhar aí os componentes químicos, pra você ver qual marca você pode usar que tem menos ou mais chumbo. Então, é melhor saber, através do profissional, com certeza ele também sabe indicar. Exatamente, aí depende muito da marca, da empresa que tá usando mais chumbo ou não. Geralmente tem sim. Mas existe isso, então? Existe sim. E o chumbo pode fazer mal pra nossa saúde? Pode, porque entra na corrente sanguínea e aí você pode ter problemas, sim, com o chumbo. Enfim, né? Vamos aí nos informar, né? Mas tem que se informar, tem que se informar a respeito, exatamente. Meninas, muito obrigada. Quero agradecer a Maria e também a Andrea por ter participado com a gente dessa pauta. O cabelo de vocês tá bonito, Renan, não tá mandando bem. Não é? Bora lá. Obrigada, minhas lindas. Podem sair por aqui, através da cozinha, que eu vou chamar mais dois amigos aí que vão participar da pauta com a gente. Vamos falar dos homens também, né? Merece. Os homens, claro. Tô tomando conta do mercado agora, com o masculino. Wilson, é você? Tudo bem, Wilson? Tudo jóia. E também o Fabiá Marcondes, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Olha só, colorações... Você vê, descoloração. Coloração pra homem, ao contrário do que muita gente pensa, não é só quando os cabelos começam a ficar brancos também. Não é só quando os cabelos começam a ficar brancos também. Exatamente. Os homens são cada vez mais fashion. É estilo, é beleza, é moda, é moderno, né? É personalidade, tudo isso, né? Exatamente. E aí a gente vai ganhando espaço no mercado aí. Certo. Tem perguntas dos homens também nas ruas. Vamos ver, cadê, cadê, cadê? Ah, eu acho que tá com a minha querida produtora. Quem é o primeiro participante aí dos homens que a gente encontrou nas ruas de São Paulo e fez uma perguntinha pra gente? Vamos lá. Oi, meu nome é Denis e eu tenho alguns rios de cabelo brancos e nunca atingi. Eu tenho medo de ficar estranho. O que devo fazer? Ele não pôs ou tinta. Olha o medo de ficar estranho agora. Exatamente. Bom, ficar estranho não tem como porque assim, você tá acostumado com cabelos brancos, automaticamente você vai clorir seus cabelos. Vai lembrar de como você era alguns anos atrás. Exatamente. Então aquele pum, os amigos começam a olhar. Sabe o que eu acho que ele tem medo? Ele tem medo de repente do contraste que pode dar. Porque o branco, ele vai aparecendo gradativamente. As pessoas no dia a dia foram acostumando. Exatamente. De repente ele tá lá com o cabelo branco, pá, aparece com o cabelo de uma vez. Uma dica muito interessante. O que ele pode fazer pra ir gradativamente escurecendo esse cabelo? É o reflexo inverso. Ah, dá pra fazer reflexo inverso? Dá pra fazer. Coloca aquela touca, puxa o reflexo inverso. E o profissional, ele consegue visualizar aonde tem mais foco de branco. Tá. Pra deixar ele mais ameno. Vai temperando. Vai temperando, temperando. Quando você vê se tá com o cabelo totalmente colorido e ninguém nem notou direito. Vai maquiando aí a imagem das pessoas. Vai fazendo o inverso do que o tempo fez, né? Exatamente. Que boa, né? Que ideia boa. E tem também coloração hoje no mercado focada pro público masculino. Focada. Então assim, são 5 minutos de lavatório e deixa o cabelo bem acinzentado, deixa o cabelo com uma nuance bem natural e a galera não vai perceber muito o que você fez. Mas eu olho pra você e falo, nossa, você tá mais jovem. Mas não vai dar aquele boom também. Entendi. Então os homens que não querem chegar a esse ponto de deixar o cabelo bem branco pra depois ter que voltar, eles podem já, assim como quando aparecer os primeiros sinais, normalmente aqui na lateral, já pode começar fazendo a coloração. Pode, pode fazer esse reflexo inverso, ajuda muito a você disfarçar. Pra aqueles que não querem ficar com o cabelo totalmente colorido, mas só disfarçar o foco. Muitas vezes tem aqueles focos, né, de brancos nas laterais, né, que pesam aqui muito na lateral, então você acaba usando esse tipo de técnica pra amenizar um pouquinho, pra ficar mais homogêneo, ficar um grisalho mais homogêneo, né, fica mais natural. O Wilson tá com nenhum cabelo branco, você já tem cabelo branco? Cadê o microfone, peraí. Você já tem cabelo branco, Wilson? Bastante. É? E você passa uma títula aí, né, claro? Principalmente nas laterais, né? O que que você tem passado? É, tinha... Você vai no salão? Isso. Pra resolver? Isso. Tá muito bom, né? Exatamente. Não parece, não. Na verdade, o ideal é pros homens usar sempre os tons acinzentados, os tons frios, sempre. Então, o castanho, cinza, profundo, esses tons mais frios, pra quê? Porque quando ele vai lavando, homem lava o cabelo muito, todo dia, às vezes duas vezes por dia. Então, essa coloração vai desbotando e vai ficando aquele cabelo avermelhado, que bate o sol, fica reluz, aquele cabelo vermelho, e os homens não gostam muito disso. Então, lavar com frequência também não é legal porque desbota, né? Exatamente, mas aí você pode amenizar um pouco esse efeito usando uma coloração mais acinzentada. Tá. Vamos ver qual é a pergunta do Paulo? Bora, vamos lá. Vamos lá, Paulo. Oi, meu nome é Paulo. Eu gostaria de saber se existe diferença entre tintura e shampoo tonalizante. A tintura, ela tem oxidação de 20 volumes. O shampoo tonalizante tem oxidação de 40 volumes. Tá. Desculpa, de 4 volumes. Ah, tonalizante é mais light. Mais light. Então, você pode usar um shampoo tonalizante, ele é mais rápido pra você usar e ele agride menos a fibra capilar. Então, tem uma diferençazinha muito boa aí pra você usar. E quais são as indicações? Quem pode usar o shampoo tonalizante e quem precisa da tintura? Quem precisa de tintura é que tem mais, os cabelos mais grossos, aqueles cabelos que não pegam muita tintura fácil. Então, você usa uma coloração. Pros cabelos mais finos, pros cabelos que tem menos brancos, um shampoo tonalizante vai amenizar bastante. E lembrando que o shampoo tonalizante, ele não vai tingir de dentro pra fora. Ele encapa o fio do cabelo. Ele faz uma camada no fio. Então, o fio fica mais apagadinho, mais maquiado. Outro, ele vai maquiar mais o fio do cabelo do que tingir. Tá. Deixa eu passar pra cá, Nando, por favor, que eu quero...